Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música Eu vim conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho Sobre o projeto de lei do deputado que criou uma certa confusão, uma certa polêmica Em relação a obrigatoriedade ou não da vacinação contra a Covid Botelho fala sobre esse assunto Nós temos que polemizar o assunto, nós temos que discutir bastante E é isso que nós queremos Eu não quero politizar, eu tenho dito sempre, eu quero polemizar Polemizar é nós criarmos essa discussão, o que é o melhor E no meu entendimento, quando se trata de coletivo, o coletivo passa a ser mais importante do que individual Ou não é? Nós fechamos o comércio, muitos comerciantes perderam tudo Por quê? Porque para a coletividade era necessário Então, o porquê o individual não vacinar? Se é importante para a coletividade? Então essa é a discussão Agora, não quer dizer que eu esteja correto Eu quero discutir O colega de parlamento, o deputado Silvio Fábio, apresentou um outro projeto Já não tendo essa obrigatoriedade Existem punições, restrições, caso o seu projeto seja aprovado do cidadão que não quiser vacinar? O meu projeto, ele não obriga Porque você não tem como pegar o cara à força e amarra ele e vamos vacinar Não, ninguém vai fazer isso Aí não, aí botar num breto para vacinar, isso não existe Mas existe assim, por exemplo, se você vai viver em coletividade, você vai viver no ambiente Então você deve vacinar Por exemplo, você vai participar de uma creche Uma criança vai lá, por que não vacinar? Servidor público Porque está lá atendendo um monte de gente, por que não vacinar? Então são essas as discussões Agora, não que está obrigando, tem que vacinar Não, mas vai haver algumas restrições para quem não vacinar Um outro projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa Em relação à obrigatoriedade ou não da vacina, da Covid É do deputado Silvio Fávaro Eu conversei com ele e ele falou os motivos desse projeto Eu entendo que a partir do momento que a gente se tornar obrigatório Nós podemos rasgar a Constituição do Estado do Mato Grosso Não só a Constituição nossa, a Constituição do Brasil Porque está na Constituição Eu não posso obrigar ninguém a tomar a vacina Primeiro, eu acho assim, que as pessoas têm que tomar a vacina Mas não ser obrigatório Uma coisa que eu fico questionado hoje Que todo mundo fica lá na vacina Você lembra, alguém lembra Qual a marca, qual o laboratório das vacinas que nós tomamos lá atrás? Ninguém lembra Nós temos que parar de fazer política Nós estamos ainda em 2021 As eleições em 2022 Estão se brigando e antecipando as eleições Quem perde com isso é a população matogrossense E é o povo brasileiro Então eu sou contra Continuo meu projeto Foi apresentado na Assembleia Legislativa Em dezembro, dia 14 de dezembro de 2019 Não foi agora E o Boteiro apresentou dele agora Temos que respeitar a democracia É isso aí O Boteiro disse que não quer politizar o assunto Ele acredita que Pessoas que estão na linha de frente de atendimento ao público Como servidores, professores, enfim Eles teriam que vacinar até para não passar o Covid Está em posição É democracia Eu vou continuar defendendo a minha tese Eu acho que ninguém é obrigado a tomar vacina Também não falo para não tomar Eu acho que temos que tomar Está muito controvérsia ainda Eu não vou entrar Porque nós falamos em vidas, né Mas temos que respeitar a Constituição Federal Temos que respeitar o direito das pessoas De quem quer tomar vacina ou não Aí eu faço uma pergunta Existe alguma garantia real até agora? Não existe Não existe Então, quer dizer Eu, particularmente Falo, sim, que as pessoas têm que tomar Mas não impor Silvio Fábio não irá tomar vacina? Ainda não estou convicto que se irei tomar Se vou tomar ou não E aí Esqu regain